Vamos mais um pessoal? Então, noite passada, essa noite aliás, né? Eu fui até umas duas, já vamos ver o horário Bom, esse é o empilhamento que eu fiz anteriormente Que nós falamos dele no vídeo anterior Esse é o que eu deixei engatilhado aqui pra começar a empilhar, ok? Mas eu não vou fazer já porque eu preciso do computador E aqui gente, tá a captura que eu fiz essa madrugada, ok? Fiz vários testes, fiz testes com telescópio Aqui eu fiz alguns testes no íris Eu fiz o DeBayer, vamos pegar um aqui, ó ISO 800, ISO 400, ficou melhor Então, eu analisei a luz no íris azul e a verde, ok? A estrela que a gente verificou Vamos fazer aqui um completo, ok? Bom, aqui são as fotos Foram 2.777 fotos entre JPG e RAW, ok? Então, vou criar uma pastinha aqui Vou chamar de 01JPG E vou chamar de 02RW, ok? E vamos jogar as fotos aqui pra dentro das respectivas pastas Passo all Ok Bastante foto, né? Vou selecionar tudo JPG, foram 1.138 fotos com 1 segundo de exposição, ok? Por que 1 segundo de exposição? Porque eu precisava que a estrela aqui, ó Essa daqui que a gente tá analisando Fique escura, né? Não estoure a luminosidade, ok? Essa é a JPG Nós vamos fazer vários processos agora Pra gente entender um pouquinho Sobre a questão do Debuyer Sobre a questão do... Várias questões, ok? Então tá Então nós separamos elas em... Em pastas Em teoria Eu não preciso analisar foto por foto Pelo seguinte Eu usei uma exposição bem baixa Então eu não vou registrar satélites aqui Não vou registrar quase nada, ok? Mas eu posso fazer análise das fotos Posso ter captado um meteoro Bem forte, né? Com magnitude bem alta Baixa, né? Magnitude baixa Menor número Maior luminosidade Maior número Menor luminosidade Ok? Nós vamos falar sobre isso futuramente também Bom, não vou Vai dispensar Fazer análise dessas fotos, ok? Então tá Uma a uma, né? Então o que nós vamos fazer agora? Bom, primeiro eu preciso abrir o estelário aqui Deixa eu ver a hora que eu comecei a captura Então eu comecei meia noite e 23 Então nós vamos pegar aqui o estelário Fazer umas configurações aqui Que por algum motivo não tá salvando Paisagem Eu vou colocar aqui a superfície Ah, eu já até sei por que que não tá salvando Céu Tem uma opção aqui de salvar as definições Não sei onde é Eu vou botar atmosfera E vou mandar salvar as definições Deixa eu ver onde eu salvo Eu não lembro, hein? Geralmente eu uso sem atmosfera Se a gente estivesse olhando o céu do espaço Nós estaríamos vendo o céu assim, tá? O que brilha É A atmosfera Aquela dispersa a luz do sol, ok? Deixa eu ver se eu acho aqui A opção de salvar as configurações Ok, salvei Eu acho que é aqui Então tá Vamos ver Aqui nós vamos afastar um pouquinho Pra Ver o Achar o sul aqui O sul Ok Vamos colocar o horário de ontem 9,8,7,6 0 e Vou colocar 0 e 40 Ok Vim vir por aí Dia 26 Não Foi ontem, né? Dia 25 Não Zero horas e 40 Já é dia 26 Então é isso aqui Aí nós vamos aqui no cruzeiro do sul Deixa eu tirar esses satélites aqui Ok Vamos lá No cruzeiro Vamos dar um zoom aqui A minha estrela alva Foi a Delta Cruces Ok Aqui tá o cruzeiro Vou colocar a atmosfera Pra melhorar a visualização Pra quem não tá acostumado Essa estrela aqui Uma estrela variável pulsante Cujo período de variação dela É Aqui ó Delta Cruces É de 3 horas 37 minutos E 37 segundos Ela varia a magnitude De 2,71 Para 2,84 Então gente O que que eu quero fazer Eu quero Usar Eu tentei Na primeira tentativa minha De registrar a variação De uma estrela De variação rápida Né? Deixa eu abrir um Um PDF aqui Um PDF não Uma planilhazinha Que eu tô Que eu tô preenchendo Ok Beta Cruces A mimosa Também é uma grande azulada É Azulada A magnitude 1,3 1,3 Era uma variável Cefêida Do tipo Beta Cefêida Com variação De menos De 0,1 A magnitude Então Por que que eu não peguei ela Pra Porque é muito pouca a variação Essa já tem uma variação Um pouquinho maior E um período menor Ok? Por isso que eu escolhi essa Ok? É Enfim E tem outras aqui também Né? A que tem a variação maior É essa daqui É a delta Só que ela demora 5 horas Pra Fazer o Fazer o período De variação dela Eu fiz muitas fotos Teoricamente Pra uma curva de luz Não precisa de bastante fotos Assim Só que como eu estou calibrando Meu método Então eu preciso Eu preciso Dessa precisão Eu baixei Eu fiz uma pesquisa aqui É Sobre Delta Cruz Esvariação Me trouxe vários sites Interessantes Trouxe esse falando aqui De espectroscopia Ou espectrometria Exercício Envolvendo magnitude Limite No ensino da astronomia Achei muito legal Isso daqui Já vou salvar Pra eu ler também Ok? Rede de astronomia observacional É o Ré Né? Aqueles É muito legal Cara Muito legal O Brasil tem umas coisas Muito legais Né? Mesmo sem recurso Mesmo Né? O que eu faço É sem recurso Né? Eu faço Com câmera Lente Um computador Só Né? Só 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 Né? Aqui baixei Abril também Sobre esfera celeste Achei legal Depois vou dar uma lida Essa Esse documento aqui também Né? Falando sobre as estrelas E tal Bem legal Então enfim Né? É um jeito Né? Olha Eu sou da época Que a gente Eu tinha que Eu tinha que andar Ou andar De ônibus É óbvio 15 quilômetros Para chegar A uma biblioteca Né? Eu era um rato De biblioteca Né? Minha ficha Da biblioteca municipal Da minha cidade Virava a cada Nossa Tinha muitos Muitos lugares Para colocar As retiradas E a cada Três meses Dois meses Mais ou menos Eu trocava Uma minha fichinha Então tá Hoje tá muito mais fácil Né gente? Deixa eu ver se tá gravando Não perdeu o costume Tá gravando Ok Vamos lá Iniciar a recuperação Porque eu tive que Travou a máquina Travou não Eu tive que fazer um Negócio aqui Acabou Vamos ver Ah Esse aqui é o texto De um post que eu fiz Vou fechar Descartar Ok Então tá Aí eu tô fazendo Aqui uma Uma planilhinha Dessas estrelas De variação rápida Né? É a P É o nome delas É A P E eu fiz A primeira O primeiro teste Com essa estrela Aqui É O V L E P Ela tem Eu não achei O índice De variação Dela Ok Mas Como o período Dela é curto Nove minutos Então dá pra Agora eu vou pegar Ela hoje Se o céu permitir Ok E vou fazer uma coisa Bastante calma Depois de fazer Esse empilhamento Que nós vamos Depois de fazer Esse processo Que eu vou fazer Agora Ok Bom Então tá Então o que eu fiz Eu separei as estrelas Em Em pastas São muitas Muitas fotos A primeira coisa Que eu tenho que fazer É preparar Os arquivos De Calibração Ok Só que assim Como são muitas fotos O que eu vou fazer Eu vou selecionar Só uma parte delas Pra fazer um teste Ok Até porque Eu não vou conseguir Fazer o The Buyer Eu vou pegar aqui 50 fotos somente Deixa eu pegar 50 fotos 67 62 51 51 E 50 fotos Eu vou copiar elas Eu vou recortar Depois eu volto Vou chamar de 01 Teste E vou mover pra cá Aí nós vamos fazer A extração Buyer delas Ok O ISIS É o melhor programa Pra fazer a extração De Buyer Pra essa finalidade Porque como ele foi desenvolvido Pra fazer espectroscopia Ou espectrometria Ctrl A Ctrl V Eu tenho que copiar o caminho aqui Como eu faço no ISIS Venho em Tools SLR E vou selecionar todas essas fotos E vou colar aqui Ok Só vou mudar alguns parâmetros aqui Então tá Eu vou colocar 50 fotos 50 fotos O padrão Eu usei ISO 400 400 Foi isso Vamos ver Vamos abrir esse programa aqui Exposição De 1 segundo 1 segundo F3.5 Foi dia 26 Ok Eu comecei O empilhamento Vou pegar a primeira aqui As 0 horas e 23 0 horas e 23 E nessa sequência aqui E 23 Nessa sequência A última Foi 0 horas e 26 E 26 Ok Deixa eu só confirmar o ISO Vou pegar uma delas aqui Deixa eu ver se tá na pasta certa Fotos Não Já tava na pasta errada Raw Test Vamos abrir ela Miniatura Ver Informação Deixa eu ver Deixa eu ver ISO 400 3.5 1 segundo De tempo De exposição É isso daí Ok Então nós vamos Vou deixar isso aqui aberto Daqui a pouco nós vamos fazer uma análise Então tá ISO 400 Ok Vamos fazer a extração Poderia ter criado Uma pasta Dentro dessa Para os arquivos não ficarem na mesma pasta Lá Ok Tem uma pastinha aqui Chamada 01 The Buyer Isis Isis Ok Então tá E já vamos poder analisar Ó Essa foto Vamos pegar aqui Vamos pegar a primeira dos três A Blue 1 A Green 1 E a Red 1 Cadê? A Red 1 Vou copiar Vou recortar elas Porque depois eu trago as outras Ok Vamos fazer uma análise nisso daqui Bom nós sabemos que ela é uma estrela Conforme está dizendo aqui A Delta Cruz é uma estrela branco azulada Ok De magnitude 2.8 Então tá Por que que é importante eu saber a cor da estrela? Eu vou mostrar por que Eu vou demonstrar na verdade por que É Aqui nós temos O índice de cor BV Ok Depois nós vamos falar sobre isso Teremos que Vamos aprofundar em como é feito esse índice de cor É Deixa eu ver Perdi o fio da meada aqui Tá Então nós precisamos Vamos abrir né Vamos abrir o canal vermelho O Isis Ele inverte Vamos abrir aliás O canal verde primeiro O Isis Ele inverte a imagem Então pra gente ver na posição correta Eu tenho que fazer aqui O flip vertical Ok É essa estrela aqui Então tá Nós estamos vendo ela Ok Beleza Então nós vamos abrir Os três canais Vamos abrir os três aqui Nesse Nesse mesmo Agora nós vamos abrir O vermelho Vamos fazer o flip aqui Você vê que você não consegue nem ver quase no verde Ok Eu tô no canal Não Blue Deixa eu ver uma coisa Ah tá O B O azul Esse daqui É o canal red Vermelho Vamos dar um Vamos observar aqui Nossa estrela Ok Ó Em vermelho Ok Ok E vamos abrir o verde O ruim O ruim tá por último aqui Vamos fazer uma análise simples nela Só pra gente ter uma noção aqui Do Aqui tá aqui a nossa estrela Ok 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 Então tá Vamos ver o histograma de cada uma delas Vamos ver o histograma Vamos maximizar o histograma Então Aqui eu já vi um problema Ok Problema Problema E problema Por quê Porque ó Ó No canal verde Eu tenho mais informação de histograma Eu acho que esse debrair aqui tá comprometido Ok Vou usar uma outra técnica depois Pra fazer um teste Mas eu não poderia vir com tão pouca informação aqui É Bom Na verdade tem Tem lógica Eu tô usando um ISO muito baixo Eu tô usando um tempo de exposição muito pequeno E o que tá faltando aqui É as informações dos outros canais Ok O que eu posso fazer Um teste Pra ver se tá normal Eu posso vir aqui Ó Eu venho Em combinação Eu venho aqui Vou selecionar a imagem vermelho O canal vermelho Qual que é agora? É então Esse é um problema Eu não consigo ver aqui Zero Um Não consigo ver Então vou ter que fazer Vamos fazer Já que a gente tá fazendo Vamos fazer bem feito Né? Então tá Então no começo do nome Eu vou colocar aqui Fit Fit Traço R De red Ok F2 Fit Traço Blue De azul Fit Traço Green De verde Ok Aí eu posso abrir um outro Outro Ok ok agora nós temos como vamos flipar todas elas ok vamos não preciso aumentar o histograma aqui porque nós vamos fazer o seguinte teste bom vamos aumentar né nós vamos voltar aqui ok 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 beleza então tá e o que eu vou fazer eu vou fazer a síntese do rgb vou selecionar então agora eu consigo selecionar vermelha aqui ó que é o red ok a verde que é o blue a verde é o green tá aqui o g e o azul é o gerar imagem essa imagem rgb segundo este buyer mas não tá legal né o histograma tá me trazendo tá faltando informação aqui eu não é um bom de bairro não tá um bom de bairro tá tem alguma coisa errada aqui ok eu vou ter que corrigir isso mas nós vamos começar os testes justamente é por isso mesmo fazendo esses esses testes aqui ok é por isso que eu tô fazendo testes para melhorar meu método ok é bom então tá gente eu vou ter que dar uma pausa é e vou almoçar depois eu volto ok continuando é só o seguinte eu tava subindo um vídeo meu último vídeo que eu gravei sobre esse empilhamento aqui ó esse daqui a preparação desse ok só que eu falei algumas verdades que não é o momento ainda da gente falar tá então eu vou ter que editar o vídeo e e censurar uma parte dele já baixei um programa aqui de edição eu precisava aprender edição mesmo então vai ficar nesse que eu vou aprender ok bom então tá então gente é o seguinte é nós vamos fazer um teste aqui bom nós vimos que no isis deixa eu ver se eu tá aqui no isis nós tivemos aquele problema vamos abrir aqui né de novo deixa eu preparar uma coisa aqui de bairro isis esse do isis nós vamos por lá dentro da pastinha dele ok 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 deixa eu me organizar aqui se não de bairro isis pronto é ah tá esses três aqui ó ctrl x 0 1 teste eu coloquei os nomes aqui neles vamos abrir um moto no fitz work que eu acho fantástico esse programa para vamos tirar esse histograma aqui para não nos atrapalhar e vamos jogar para dentro aqui essas três imagens debairizadas pelo isis ok então tá cadê o vermelho vamos pôr nesse lado aqui o verde e o azul ok é bom já mostrei isso no anterior vamos maximizar o histograma aqui vamos maximizar esse e vamos maximizar esse então eu tô preparando um seminário pessoal fui convidado aí para um evento e e eu vou detalhar alguns processos somente nesse seminário ok que foram muito difíceis de conseguir realmente ok bom então tá debair existem milhares de formas de fazer o debair ok é eu uso testei muitos tipos muitos muitos programas muitas bairros muitas formas de extração ó então tá então nós estamos vendo um debair aqui do isis olha o que que tá faltando informação no histograma não pode tá faltando informação no histograma ok então tem alguma coisa errada aqui tá é houve algum erro no debair eu fiz um teste com 50 fotos de quase 2 mil fotos ok quase 2 mil ah não sei bastante fotos né vamos ver aqui quantas são pegar o raw que eu não tirei aqui de 10 vamos ver quantas 1089 fotos ok então tá então esse é o debair do isis nós vamos fazer uma verificação com o isis tal pra gente ver os detalhes né é na verdade esse teste vai ser um teste muito longo eu preciso calibrar o meu método é não só em relação a fotometria em si mas principalmente em relação a geração dos arquivos a geração das imagens pra que eu possa por exemplo as primeiras fotos que eu testei eu testei com iso 3200 eu testei com iso 4000 eu testei com iso 1600 eu testei com 3.2 segundos de exposição e é muito é muito numa lente f1.8 mesmo você usando f3.5 você tem muita luz isso acaba atrapalhando ok então tá ai perdão então tá então já vi que o isis aqui o negócio ficou ruim né ruim bem ruim vamos dar um print aqui eu quero fazer posts sobre isso ctrl v salvar salvar png astro vamos lá delta cruces fotos roll teste demyre isis 01 prints opa faltou um 0 ali né 00 posso chamar e pra não ter que ficar copiando criando essa pastinha toda hora eu vou colar ela aqui também ó esses dois debayers que eu fiz ok é debayer isis 00 prints 01 testbuyer ok então tá então tá esse é um testbuyer usando o canal vamos vamos fazer todos os testes usando o canal como essa é uma estrela vamos usar o canal azul como essa é uma estrela que que a predominância maior vai ser o canal azul pelo índice de cor dela então nós vamos fazer aqui o teste em todos usando o canal azul ok então tá eu não vou precisar recompor a imagem dos outros porque meu objetivo é eu vou tirar esse histograma pra não ficar aparecendo nas outras vou vir aqui na anterior aqui o que que eu tenho aqui eu tenho o debayer sem interpolação deixa eu ver se é sem ou com esse é com interpolação ok nas imagens raw e esse daqui é sem interpolação consegue notar a diferença no histograma qual que é melhor sem interpolação é óbvio ok porque eu preciso da informação real da imagem eu não se eu interpolo embora eu possa estar melhorando a visualização eu estou tirando a realidade agora depende também né eu não sei ainda como os programas que fazem fotometria trabalham essa questão ok então tá então nós vamos dar um print aqui no como sem interpolação esse vamos fazer o sem interpolação primeiro ok que está na sequência lá então tá o canal azul sem interpolação vou dar um print aqui vamos salvar na pastinha lá do canal azul teste e agora como sem interpolação cadê a nossa a nossa imagem aqui ah tá sem interpolação então vamos lá arquivo salvar como ng que fica pequenininho testes sem interpolação ok teste biore azul então tá aí o que nós vamos fazer com interpolação print seria ideal eu pôr isso daqui tudo na mesma pasta porque eu tenho como comparar né as três imagens ok png teste interpolado prints interpolado interpolado quanto mais informações eu colocar no nome mais vai ficar fácil pra mim chegar a uma conclusão então eu vou testar no ISIS esses três esses três resultados vamos fazer isso junto ok vou fechar aqui vou fechar isso daqui fechar tudo ok é o que eu preciso ver no iris eu falei ISIS nem sei mais não ok teste então aqui tem cinquenta fotos eu posso pegar esses cinquenta fotos voltar elas pra lá pra não dar confusão depois na hora de eu fazer o total ok ok beleza aqui tá só a nossa pasta dos testes então tá vamos começar pelo ISIS então eu tenho aqui cinquenta arquivos é ctrl c nós vamos fazer uma análise de alguns aspectos ok ah não mas antes de fazer a análise eu posso até fazer aí que tá né deixa eu pensar um pouquinho aqui então boa nós vamos fazer depois ó eu já vou colocar aqui ó 0,1 eu vou colocar 0,2 0,2 comparação sem empilhar e com arquivos calibrados calibrados ok porque que é importante fazer eu vou pegar a primeira ctrl c vou jogar aqui pra dentro vou copiar o diretório do trabalho ctrl c é uma outra observação o Debuyer pelo ISIS traz trinta e cinco mega o Debuyer usando um outro método que eu fiz que eu vou no seminário que eu vou apresentar eu vou falar sobre isso ok ele traz setenta mega de dados ok é óbvio que tem mais informação lá né ok vou selecionar o arquivo aqui é um fit ok vou jogar pra dentro aqui vou chamar de deixa eu só ver uma coisa né eu preciso fazer com o canal azul ok então é o blue é o azul mesmo aí beleza já selecionei o certo então tá vamos fazer de novo aqui porque no canal azul eu tenho mais luz ok é eu vou provar isso antes de fazer o Debuyer antes de de fazer esse teste aqui deixa eu ver a foto que eu peguei a foto que eu peguei foi a a primeira foto eu vou abrir com esse programa aqui o nome dele é UFRAW programa fantástico freeware astro lá no final fotos eu vou pegar eu vou pegar a primeira foto aqui ok e vou abrir esse programa ele é um programa excelente pra Debuyer teste tudo quase tudo ok eu vou dar um zoom bem grande deixa eu dar uma vou botar uma marquinha aqui e vamos ampliar isso daqui muito não sei se eu consigo ainda não mexi nesse programa pra prendê-lo ok então tá nossa estrela aqui a gente vê claramente que ela é uma estrela azul ok o que que falou lá no aqui eu tô usando os três canais fazendo um Debuyer realmente muito interessante por esse por esse programa vou pegar aqui então a Delta Cruzes é uma estrela branco azulada ok então é óbvio que no canal azul eu vou ter mais informação luminosa vamos selecionar o canal vermelho primeiro ó agora eu vou exibir ela em RGB ó o canal vermelho eu tenho essa informação luminosa o canal verde eu tenho menos informação luminosa e o canal azul eu tenho mais informação luminosa porque ela é uma estrela que o índice de cor dela no canal azul é maior seria diferente se eu pegasse uma estrela que o índice de cor no canal por exemplo vamos pegar uma estrela laranja ok vou pegar essa estrela aqui ó uma estrela laranja vamos lá demora um pouquinho mesmo ok essa é uma estrela laranja ok 300 400 400 vezes de junho essa estrela aqui é a cadê o cruzeiro aqui que eu estou meio perdido esqueci esqueci de botar aqui de travar o tempo da pausa né ok ó a GA crux ok nós temos a mimosa essa é a alfa é uma estrela dupla ó dá pra ver que ela é uma estrela azul também ok ó o índice bv é 0,19 essa o índice bv é 0,15 o índice bv dessa é 1,61 nós vamos falar sobre isso ok então tá é uma estrela dupla é uma estrela laranja ok então tá vamos ver se é mesmo é a GA crux vamos pesquisar vamos pesquisar sobre ela vamos ver a crux vamos abrir aqui é a terceira estrela mais brilhante da consideração é a gama né alfabeto a gama ok é a 24 mais brilhante do céu magnitude aparente tal de acordo distância entre tal propriedades ok tipo espectral M35 ela já passou pela sequência principal logo ela vai quer dizer logo entre aspas né ela vai virar vai se espalhar né embora seja apenas 30% mais massiva que o sol ok tá ela tem uma temperatura efetiva de tal com múltiplos ok estrela binária vamos falar da cor aqui cor cor BV deixa eu ver é não tá falando assim especificamente da cor dela mas ela tem uma característica de ser uma estrela laranja né vermelhada ok perfeito né então nós vamos fazer esse teste aqui do nosso programa de bairização só pra vocês terem uma noção aqui do que eu tô dizendo vou pegar o verde primeiro então ela não tem informação no verde ok não pode ter porque ela é uma estrela no azul também ela não tem informação ou tem menos vamos ver no vermelho opa olha a diferença então eu não sei ainda pra fazer a curva de luz qual é melhor se é melhor eu utilizar o canal o canal eu acredito que é o canal de maior incidência de luz ok tanto que eu fiz alguns testes aqui com vamos ver deixa eu ver fotos e agora com os três canais pra avaliação de uma técnica que eu tô testando aqui todos prints é isso daqui ok nessa no caso dessa estrela aqui o canal verde tem muito mais energia do que o canal vermelho e o azul ok eu consegui detectar aparentemente uma variação nela aqui ok aqui eu tenho também uma pequena variação mas ainda as fotos estavam super expostas né essas de ontem foram as primeiras fotos que eu fiz com baixa disposição justamente pra pra gente tentar fazer uma curva de luz com perfeição ok eu quero sou perfeccionista então eu tenho que fazer uma coisa com perfeição é pra que a gente possa né com equipamentos simples conseguir um resultado aceitável ok bom então podemos fechar já fiz a demonstração aqui desse programa o que eu queria mostrar era isso ok nós vamos nos concentrar na nossa estrela aqui variável pulsante ok é deixa eu só explicar ó por que que tem esses monte de nome aqui pode até até mais né se eu configurar o programa pra pra exibir mais nomes não é aqui ds ó se eu quiser exibir por exemplo o new general general catalog e c é index catalog são catálogos diferentes que foram feitos em períodos diferentes com intenções diferentes ok pesquise sobre tipos de catálogos de estrelas ok você vai entender só uma curiosidade ok bom é voltando aqui pra nossa pasta o que que eu vou fazer agora eu vou avaliar algumas coisas então nós estamos aqui com o Isis nós temos aqui as fotos vamos selecionar Isis ah tá então nosso teste né não dois a comparação então nós vamos pegar justamente o azul vamos fazer de novo que eu não lembro se como que foi feito aqui se eu fiz isso acho que eu fiz settings control V ok eu vou abrir aqui a seleção de fotos eu sei que é uma foto fit é uma imagem fit então vou selecionar aqui pra fit vou carregar ela vou chamar de blue só vou criar a sequência ela vai converter essa imagem praticamente pelo mesmo resultado ok vamos fazer um ajuste automático aqui opa desculpa auto posso usar o mono né vamos fazer um ajuste aqui alto então o que nós vamos comparar agora a energia dessa estrela deixa eu só ver uma coisa então tá então eu sei que ela está bem no meio da imagem né eu vou precisar usar o vezes um deixa eu só ver se tem alguma próxima a ela não tem aparentemente mas eu acho que vai dar pra gente achar ela aqui eu preciso usar o vezes um pra pra eu fazer as medidas aqui ok e agora é essa então nós vamos ver o tamanho dela aproximadamente isso o diafragma que eu vou usar pra fazer a medição é esse valor vezes um ponto cinco que eu já falei é disso em vídeos anteriores ok como é gerado esse psf estatística ó ela está me dando um valor máximo de brilho de 8137 ok quando eu usava é o 3.2 em f alta eu não conseguia esse número baixo ok então o que eu vou fazer eu vou printar essa estatística aqui então tá máxima ok então tá eu vou printar a estatística e eu vou vir aqui no paint como eu quero uma comparação dos três eu vou ter que fazer o seguinte eu vou ter que criar uma terceira pasta uma quarta pasta 04 comparação de estatística no íris ok então tá então tá agora nós vamos ter que fazer isso nos os três nossos três resultados ok então tá era isso que eu precisava agora vou vir aqui em testes não esse testes do ISIS voltando né testes teste então vou ter que bom vou deixar isso aqui 02 azul eu vou pegar a primeira imagem aqui o azul ctrl c ctrl v vou selecionar o diretório de trabalho settings ctrl v ok vamos selecionar o arquivo ok é um fit nós vamos jogar ele aqui pra dentro vamos chamar de B porque é um blue vamos criar a sequência criou a sequência vamos dar um ajuste alto aqui vocês veem a diferença agora esse daqui tá com muito mais ruído ok vamos diminuir um pouquinho pra gente ver se a posição não tá na posição correta então nós precisamos acertar aqui vamos fazer um flip horizontal agora tá na posição correta na verdade nesse programa o flip horizontal e o vertical tem o nome invertido ok eu fiz um flip no programa vertical e ele fez um flip horizontal na imagem ok nós vamos colocar o vezes 1 aqui vamos para o centro da imagem ok e tá aqui a nossa estrela e nós vamos fazer um teste de estatística nele subiu bastante né print vamos salvar aqui qual que eu estou usando agora eu estou usando o interpolado ok então tá salvar como png 0 2 0 2 esse daqui eu errei não é iris é isis isis ok esse daqui eu vou colocar alternativo the buyer digital the buyer digital interpolado e vou chamar de 0 2 e nós vamos fazer mais um agora do vamos preocupar com os números agora nesse momento vamos fazer mais um com o outro né o sem interpolação sem interpolação vou copiar essa foto vou criar aqui um outro diretório teste azul 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 ctrl v vamos copiar o diretório ctrl c venho aqui vou selecionar settings ctrl v ok file selecionar a imagem fit jogo pra dentro é um blue vamos criar a sequência ele vai carregar ok carregou você vê que tem bem menos ruído vamos dar um alto também tem bem mais ruído com essa opção vamos fazer o flip aqui pra pra gente conseguir é eu vou ter que até retocar aqui ó senão a gente não consegue nem ver o objeto qual é bom para a curva de luz ainda não sei nós vamos descobrir ok vamos fazer o vertical aqui flip horizontal que é o vertical é o contrário desse programa como eu comentei vamos trazer pro meio trazer pra baixo tá aqui a nossa estrela ela mesmo é vamos fazer um levantamento de estatística esse levantamento de psf ele pega as informações gaussianas ok ó 32 vocês viram que que veio realmente mais informação né deu pra ver no auto ajuste ok então tá nós vamos salvar isso daqui como 03 vamos com o mesmo nome 03 ok teste de buyer não interpolado não interpolado ok beleza vamos salvar primeiro teste que a gente precisava fazer ok posso até fechar isso daqui vamos fechar o íris ok nós vamos fazer ainda vários testes por quê porque agora eu vou pegar o primeiro o íris vou selecionar os arquivos vou abrir uma nova instância do deep sky staker vou jogar pra dentro aqui vamos lá fotogramas de luz vou pegar deixa eu ver se é a primeira imagem deixa eu ver a sequência que tá aqui como que tá ok isis ó 50f é a 10 11 ok é então ele vamos tentar clicar em ficheiro aqui vamos ver se qual sequência que ele adotou ele tá ele tá por primeiro o blue eu não quero o blue eu quero primeiro o red ok depois eu quero o green aí o azul por último ok o blue por último ok agora sim só que eu tô vendo aqui que ele não tá ó ele não tá a sequência como ele não usa o número 04 05 ó isso é um problema ok isso é um problema isso é um problema sério por quê porque o DSS não vai fazer um negócio legal ok então eu vou ter que fazer de novo essa interpolação essa essa debairização eu vou fechar eu não vou arriscar fazer um ter um trabalhão desse e e perder tempo ok então tá nós estamos na pasta isis existe um jeito de fazer isso será eu não sei se existe um jeito de fazer isso viu sinceramente eu não sei não eu tenho minhas dúvidas ó aqui na visualização ele dá um nó certinho ok mas lá é o DSS que não tá carregando ó bom vamos fazer e vamos ver o resultado ok são testes provavelmente eu não use o íris pra fazer essa extração de curva de todos os arquivos fotogramas de luz ok então aqui ó vai tá a sequência red e eu tenho que ter uma sequência exata aqui pelo seguinte blue ó é então esse é o esse é o problema né ele não tá considerando eu vou ter que renomear isso daqui bom deixa pra lá né vamos fazer aqui uma comparação só eu nem sei se eu vou se nós vamos usar o DSS esse é um teste de que nós estamos fazendo pra gente tentar é tem um detalhe muito importante vou fazer uma norma retangular 2X tentar ele tá invertido ok então eu sei que o centro do cruzeiro tá mais ou menos aqui ok verificar tudo tem um problema sério com esses com essa contagem de estrelas num ISO tão baixo assim eu vou abrir mais 3DSS vamos fazer aqui uma coisa ó teste vamos pegar o red carregar o red aqui canal vermelho verificar tudo ok e o que que eu vou fazer se eu fizer esse ajuste aqui vai aparecer algumas estrelas ok esse ajuste não influencia no empilhamento verificar eu vou registrar olha gente eu acho que com 2% não sei não se vai contar vamos ver tem que contar pelo menos 40 estrelas ok tá muito baixo a luz 12 estrelas só então esse é um problema ok esse é um problema sério eu não tinha pensado nisso ok no íris né no ísis nos outros vai contar mais deixa eu ver usando o filtro aqui se a gente consegue melhorar isso daqui eu estou usando o ajuste 7 estrelas não é suficiente para empilhar eu preciso de no mínimo 25 estrelas disponíveis então eu já não vou conseguir usar não dá não vou usar esse empilhamento o ísis vai ficar fora ok então nós vamos ver aqui o sem interpolado teste vamos pegar qual que eu tinha usado o vermelho tem que pegar um que não tenha muita cor nessa estrela né então é fotograma de luz ok vamos tentar deixar a próxima para ver se a gente vai ver mais estrelas aqui né acredito que sim ok fazer a norma 2x não vamos empilhar só fazer um teste de contagem registrar vamos com 2% esse vai contar a gente tem que ter uma quantidade de estrelas no mínimo 25 ok no canal de menor exibição de luz esses métodos gente eu acho que nunca foram usados ok então tá no vermelho eu tenho 2% então eu vou aumentar não preciso de 800 estrelas né eu gosto de deixar o valor entre 100 estrelas 38 vamos deixar o 10 aqui 11 bom no vermelho vamos considerar o 10 que vai dar bem mais de 40 estrelas ok então tá então vou limpar não vou salvar vermelho vou fazer o teste com as 3 cores o verde fotograma registrar vou colocar o 10% que a gente que vai contar as estrelas suficientes no canal vermelho vamos ver o 10% com 10% os valores não precisam ser iguais nos 3 canais o DSS não precisa de valores iguais para empilhar todas as fotos ok 111 está ótimo limpar e o azul com certeza vai contar mais porque nós temos uma estrela que o índice de cor de luminosidade no canal azul é maior ok então aqui vai contar no mínimo umas 300 estrelas vamos ver 67% que surpreendente né então nós vamos diminuir para 8% ok para 8% para não correr o risco de alguma foto ficar sem sem a contagem mínima 98 estrelas está ótimo então nós vamos fazer agora vou fechar esse não nós vamos abrir um aqui que está sem nada vamos voltar um nível aqui selecionar todas eu vou inverter aqui vamos jogar aqui todos os nossos são 150 arquivos são 50 arquivos por canais por canal 156 fotos porque que tem 6 fotos a mais se eu selecionei só 50 olha aqui é então vocês estão entendendo porque que tem que ser detalhista vamos fechar e limpar aquela pasta lá tem coisa aqui que não era para estar aqui não é isso ah tá eu selecionei deixa eu ver uma coisa nome como eu selecionei as pastas veio tudo junto que estava dentro da pasta também olha eu não sabia mais uma que eu aprendo viu ok então tá então nós vamos selecionar tudo menos as pastas control segura e tira as pastas vamos abrir um DSS vamos limpar esse daqui que é do ISIS fechar e abrir outro ok jogo lá para dentro DSS ok a sequência está do vermelho para então esse está correto olha observem aqui os números o azul ele vai ele segue numeração correta ok e o vermelho deixa eu ver 193 está meio estranho aqui né vou clicar de novo o vermelho 194 193 eu preciso dessa numeração na sequência exata ok ó 145 146 é então então vai ser do azul ok depois eu vou ter o verde e depois eu vou ter o vermelho é isso daí então ele vai começar do azul a contagem ok e se eu preciso observar bem para não ter problema depois na hora de interpretar o dado dos dados ok então tá então eu sei eu preciso salvar isso daqui ó para saber que ele está começando pelo azul 148 vou usar essa imagem como referência porque nós vamos fazer uma norma retangular e quando faz norma retangular precisa opa é essa na verdade então 145 deixa eu ver se a sequência está a mesma porque se eu não tiver essa sequência exata assim o horário das fotos não vai bater então a hora que eu for fazer a curva de luz vai ficar uma coisa doida né ok beleza entenderam ou não acho que sim né então eu tenho que as fotos elas tem que estar na sequência do clique na hora de eu gerar os arquivos calibrados ok se não eu não vou ter vamos fazer a norma vou usar 2x que eu vou fazer muitos testes nesse empilhamento vou selecionar bem o centro do cruzeiro então tem uma estrelinha aqui que é uma variável pulsante também que é muito interessante nós vamos falar dela futuramente registrar eu vou usar vou usar 6 vou apelar parâmetros sem drives proporção não apesar que essa proporção só vai gerar imagem o arquivo calibrado independente do método vai ser o mesmo eu vou colocar proporção alinhamento eu deixo em cúbico posso deixar automático também eu vou criar registro calibrado individual no fotograma de luz esse registro calibrado perdão já falamos sobre isso vai ser o crop dessa imagem aqui esse recorte que eu estou fazendo de cada imagem ele vai criar no padrão fits ok depois nós vamos comparar vamos pintar também é um negócio que eu quero ter certeza disso não posso errar ok então esse daqui ó não eu vou colocar zero dois interpolado ok então tá é deixa eu ver uma coisa zero dois fit interpolado ok beleza vamos ele avisa né se você tem espaço suficiente porque ele vai gerar um monte de arquivo agora nós temos só 150 fotos 50 fotos por canal ok gente eu vou deixar terminar esse procedimento vamos só ver uma coisa aqui primeira contagem aqui ó contou 189 estrelas tá ótimo às vezes eu faço empilhamento com mil estrelas não tem o menor problema ele só vai usar 40 estrelas no máximo ok vou dar uma pausa assim que terminar a gente volta ok deixa eu voltar aqui gente olha infelizmente a falta de atenção eu consigo parar com o backspace ok só consigo parar com backspace esse processo vou parar porque porque ah ele está fazendo o processo de registro ainda eu confundi na verdade eu achei que já estivesse fazendo o empilhamento porque eu olhei aqui e não tinha criado ainda os arquivos calibrados ok vou deixar terminar então o processo de registro e ver se eu selecionei para eu saber se está selecionado eu venho aqui vou fazer um teste aqui e demonstrar como que eu faço para verificar se porque assim a última configuração feita fica salva ok eu vou jogar um arquivo qualquer aqui dentro só para fazer um teste eu vou clicar em integrar vou vir aqui ok light ficheiros ah está selecionado sim ok eu achei que eu não havia selecionado né mas está selecionado sim então vamos aguardar a conclusão ok olha o vídeo está com já está com uma hora e dez minutos eu vou ter que finalizar porque senão eu não consigo nem postar ele ok ó já está integrando começou a integrar e obviamente fazer os 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 crops aqui né dos nossos arquivos calibrados eu vou abrir um do canal vermelho ok aqui é o é o crop do canal vermelho ok aqui está a playa do sul aqui está a nossa estrela tá é vamos exibir aqui o histograma não houve perda aparentemente eu estou com uma qualidade preservada da imagem é isso que eu preciso ok e é isso gente eu vou finalizar esse vídeo então aí assim que terminar o próximo empilhamento já começo a postar esse e a hora que terminar começar a fazer o próximo empilhamento ou enfim já vou fazer um outro na sequência mas eu preciso concluir esse ok até daqui a pouco o o o o o o o o o